Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Arde Outra Vez do cantor Thales Roberto, beleza? Olha, não é que a música é difícil, eu não acho ela difícil, tá? Mas vai ter algumas coisas aqui que vão dar um pouquinho de trabalho aí para os mais iniciantes, ok? Então já deixo o aviso aí que esse tutorial não é para iniciantes, ok? Então não fique, onde está o dedilhado, né? Esse estilo de música com piano elétrico, assim, normalmente não se usa dedilhado, tá bom? Antes da gente ir para o tutorial, deixe seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. E se você quiser ser o meu aluno VIP e ter contato diretamente comigo, entra aí na descrição que tem o link do curso de teclado online, ok? Vamos para o tutorial, então? Estou usando aqui um piano elétrico, um trêmulo aqui para dar um clima, né? E aí a gente vai começar com isso aqui, então, tá? Bom, vou passar aqui umas três formas diferentes ou quatro formas diferentes de tocar essa introdução, tá? E a música. E aí vamos ver aí o que mais se adequa à sua condição no teclado, ok? Introdução e primeira parte da música, apenas dois acordes, tá? Que seria o Fá sustenido menor que o sétimo, tá? E o Dó sustenido menor que o sétimo, ok? É a diferença, né? Porque eu facilitei, tá? Então, a forma mais simples de tocar essa música seria usar, a princípio, esses dois acordes, tá? Eu não quero mais viver, longe da tua presença, meu senhor, hoje quero voltar Voltar ao início de tudo, de quando eu... Tá bom? Então, assim, essa seria a forma mais fácil, tá? Porém, não é isso que a gente vai usar, né? Então, aqui, eu vou passar umas ideias para vocês aqui, tá? A primeira seria usar assim, ó. Introdução e parte 1 da música, tá? Teclado base Essa aqui seria o mais perto do correto, tá? Tá? Rola um Tá bom? Então, eu vou passar para vocês essa aqui, tá? Primeiro, depois eu vou mostrar a introdução do teclado, ó. Fá sustenido menor Com sétima e nona, tá? Então, aí vai ter aquela introdução de guitarra, né? Beleza? Tá vendo aí o acorde? Pode fazer assim, assim, né? Tá vendo? Vamos de novo Fá sustenido menor Com sétima e nona E aí você pode fazer esse caga, tá? Então, ó 1, 2, 3, 4, 1 Beleza? Aí vai ter um sub-5 aqui, ó Um acorde de passagem, né? Como diz o meu amigo Lucas Canieri, um passing chords, né? O Lucas é zika, bicho, nesse negócio aqui Que é do New Soul, né? Beleza? Tá, então, ó Aqui é um Dó É um Ré menor, né? Com sete minona E cai aqui no Dó sustenido menor Sete minona, tá? Tá vendo? Esse Cagá Não é de Cagá não, tá, gente? É a linguagem de músico Pra pegar a figura rítmica, viu? Vai ficar falando aí de Cagá E o pessoal não vai entender Vamos lá! Ó Um Dois E Três E Quatro Um Três Dois E Três E Quatro E Um Dois Tá, então, ó Fá sustenido menor Sete minona Beleza? Ré menor com sete minona Dó sustenido Menor com sete minona Ok? Isso aqui E alguém tá me chamando no WhatsApp Deixa eu achar aqui pra poder Mutar esse manto Onde tá, senhor? Então, continuando, né? Passei aqui a base, tá? Mais básica Pra você fazer base no teclado William Não tem guitarrista na igreja Eu vou ter que me virar Pra tocar essa música Então, eu vou passar aqui Duas opções aqui De introdução pra vocês, tá? Dentro disso Que eu mostrei pra vocês Você pode fazer a introdução aqui, ó Dá pra fazer até a frase do baixo, ó E aí, na versão ao vivo, ele vai fazer Legal, né? Bom, aí o tecladista acaba fazendo tudo sozinho E os outros músicos vão ficar bravos Vamos pegar isso aqui, então? Ó Tá vendo que eu tô fazendo tríade com a esquerda, tá, gente? Ó o mimimi aí nos comentários, hein? Eu não vou responder mimizenta, hein? Tô fazendo tríade aqui, ó Tá? Então você vai fazer a tríade de Fá sustenido, tá? A tríade de Ré menor, tá vendo? A tríade de Dó sustenido, tá? E vai deixar as tensões pra direita, ó Ó Presta atenção, ó Devagar, ó Só pegar a melodia, tá, ó Aí você pode fazer o break Então, ó Bem devagarzinho, ó Break De novo Cai no Dó sustenido Breakzinho Frase do contrabaixo agora Isso aqui, ó É a pojatura Que o pessoal tanto fala, né? Que acha que é uma técnica do outro planeta Essa escorregada, tá, ó Então, uma pojatura aqui, ó De Fá sustenido pra Sol sustenido, ó Ó A frase do baixo, ó Tá, ó Dó sustenido Escorrega do Fá sustenido pro Sol sustenido Fá sustenido Mi Ok? Então o conjunto vai ficar devagar agora Ok? Frase do baixo Se não tiver baixista Duas vezes, né? Frase de novo Beleza? Aí, na versão ao vivo Ele faz outra coisa lá O guitarrista Ele faz Tá igual aqui, né? Tá, vamos pegar isso, ó A primeira parte igual Até o break Agora a segunda, ó Se quiser fazer a frase do baixo Beleza? Vou fazer as duas agora aqui Na primeira eu vou fazer a versão do CD E na segunda eu vou fazer a versão ao vivo Vamos lá Ok? Agora a versão ao vivo Eu também tocava assim antes Mas assim fica muito difícil Tá? Eu não vou passar essa aqui não Porque Ficou muito complicado, tá? Mas tá aí, ó Quem tiver a mão grande aí E aí eu caía aqui Tá bom, gente? Bom Introdução é essa aí, tá? E aí ele começa a cantar Eu não quero mais viver Ó Vamos pegar essa rítmica, ó Por que que é importante Essas cantorias doidas que eu faço Tatar, cagar Tudo mais Pra você poder decorar As figuras rítmicas, entendeu? Nessas situações, ó Tá vendo? Então, ó Eu não quero mais viver Longe da tua presença Meu senhor Hoje quero voltar Voltar ao início de tudo Se quiser fazer De quando eu era feliz Sentia a tua presença Caminhava ali no seu Passei no começo, hein? Ali no seu jardim Onde encontrava todo dia Mas me perdi, senhor No caminhar Dois acordes suaves Esqueci a letra Quero voltar Senhor Para os teus rios Ó Aqui Você pode fazer aqui O baixo em si, tá? Então aí você pode Completar aqui, ó Tá, senhor Para os teus rios Volta Senhor Para os teus rios Tá vendo? Tá? Ficou um dó sustenido Com Com Sétima e nona Com baixo em si, né? Tá? Eu acho que era melhor Fazer aqui, né? Não Ficou bom, não Ficou aqui mesmo Assim Pronto Se tiver mão Você faz assim, tá? Se não Você faz assim Tá? Aí vai para a outra parte Que é o Mi mole A mi lava Lá Que é Você pode fazer Lá com sétima maior Tá? E nona Ok? Ou você pode fazer Lá com sétima maior Tá? Só sustenido Menor com sétima Aí aqui vai ser Um fá sustenido Com sétima Nona décima primeira Beleza? Só sustenido Menor com sétima E Aí volta Para o Lá Com sétima e nona Só sustenido Menor Com sétima Até para o esterço Onde não devia Aí aqui Você vai cair de novo Eu não vou fazer aqui No grave Porque senão vai embolar Você vai cair de novo No fá sustenido Menor com sétima Nona décima primeira Tá? Daqui a pouco Que eu passo isso aqui Tudo falando os tempos Aí volta Mi Lava Lá Sétima maior Sol sustenido Menor com sétima Fá sustenido Menor com sétima Nona e décima primeira Sol sustenido Menor com sétima E aí vai parar No dó sustenido Com sétima Nona e décima primeira Dó sustenido Menor Com sétima Nona e décima primeira Agora daqui a pouco A gente vai para os braços Abertos lá Vamos dar uma olhada Aqui nesses tempos Tá? Introdução E parte A Então A gente vai ficar em dois acordes Tá? Então vamos contar Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Tá? Então Você vai pegar esses tempos Ok? E aí É Vai ser a introdução A parte cantada Então Tá? Fá sustenido Menor com sétima Nona Tá? O passing chord Aqui Que é o Ré menor Com sétima E nona Cai no dó sustenido Menor Com sétima E nona Ok? Agora vai vir A outra parte Tá bom? Lá com sétima Maior Ok? Sol sustenido Menor Com sétima Fá sustenido Menor Com sétima Nono Décima Primeira Aí vai ter um Contra aqui Na hora de voltar Que vai ser o Sol sustenido Menor Com sétima De novo Tá? Lá com sétima Maior Sol sustenido Menor Com sétima Vai parar Aqui no Fá sustenido Fá sustenido Menor Com sétima Nona E décima Primeira Aí repete Sol sustenido Pra voltar E molha De novo Lá com sétima É difícil É só o menor Sol sustenido Menor Com sétima Até eu tô me Embananando Fá sustenido Menor Com sétima Nono Décima Primeira Sol sustenido Menor Pra voltar Lá com sétima Maior Sol sustenido Menor Com sétima E para No Dó sustenido Menor Com sétima E décima Primeira Tá? O que você vai fazer agora? No de braços Aberto Eu acho que eu não vou nem conseguir cantar essa parte Você vai fazer dois acordes apenas Tá? O Fá Sustenido Menor Com sétima E décima Primeira E o Dó Sustenido Menor Com sétima E décima Primeira Ok? Vai fazer De braços Aberto Tá vendo? Que é ruim pra cantar em cima disso aqui Ó Tá? Vamos pegar isso aqui Ó Fazer devagar Tá gente? Porque explicar isso aqui É difícil Então Ó Você pode fazer assim Se você quiser fazer o ritmo Por isso que eu falei no começo De cantar as rítmicas Tá? Se você fizer isso Você vai conseguir dominar Sempre então Esse Tá Tu Vai ser Mão esquerda Acho que já falei isso em outros tutoriais Né? E o Tá Mão direita Tá? Então Tá Ou Tá Também pode ser tudo junto Né? Tu Tá Tu Tá Tu Tá Tu Tu Tá Tu Tá Tu Vamos fazer devagar Ó Tá Pá Pó Pá Rá 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 Tu Tá Tu Tá Tu Tá Tá Tu Tá Tu Tá Tu Tá Tu Tá Tá Tu Tá Pá Vamos fazer mais devagar Pá Vamos do zero Ó Beleza? Você vem nessa ideia Se você não quiser fazer ritmo Você pode só cair no acorde De braços abertos Quero te receber E aí vem Filho, eu estava esperando você Pra mim você é tudo Que eu sonhei um dia Eu te amo E aí você pode vir com uma espécie em cordes Aí do Lucas Canieri Pra cair no Dó, Ceno e Menor Filho, eu estava esperando Você Pra mim você é tudo Que eu sonhei um dia Eu te amo Tá vendo? Então assim, tá tranquilo, tá? Você pode vir aqui E se eu fosse facilitar mais a música E meu WhatsApp não para Pior que o celular tá longe A gente poderia fazer o quê? Faça o D menor com o sétimo Só que já não fica igual o som, tá vendo? Olha a diferença Daqui, ó Eu não quero mais viver longe da tua presença Meu Senhor Olha que bonito Agora a diferença se eu facilitar Eu não quero mais viver longe da tua presença Meu Senhor Não tá rolando, tá vendo? Então assim, eu vou deixar assim mesmo Difícil mesmo, tá? É bom que aí vocês se esforçam aí Pra pegar, ok? Vou aqui só fazer aqui uma revisão dos acordes, tá? Porque na cifra eu coloquei tudo simples, tá? Porque essa ideia de décimo primeiro Essas coisas A gente subentende que é o acorde A gente não costuma ficar escrevendo Um monte de tensão na cifra, entendeu? Pelo grau a gente já mais ou menos sabe o que vai usar, tá? Essa coisa de músico, né? Então assim, eu vou fazer uma revisãozinha aqui O Fá sustenido menor, tá? Que a gente usou é aqui Olha a minha mão aí, ó Como é que tá, ó Vou fazer uns pés de galinha aí pra vocês poderem ver, ó Tá vendo? Beleza? E o Dó sustenido é aqui, ó Não vai tocar com os dedos que eu tô fazendo não, viu? Tô fazendo pra vocês enxergar as notas, tá? De novo, ó Vou pôr os dedos certo agora, ó Beleza? E o outro é aqui, tá? O Lá com sétima maior é aqui O Dó sustenido menor com sétima é aqui O Fá sustenido menor com sétima, nona e décima primeira é aqui Tá? É... Acho que... E tem um outro acorde que eu não coloquei Que era o Dó sustenido menor com décima primeira e nona Sétima, nona e décima primeira Tanta atenção que... Tá? Eu acho que é isso aí, gente, tá? Música é um pouco complicada dependendo do nível que você tá Mas se você estudar, nada é impossível Faltou o Ré menor com sétima menor aqui, tá? Que é o do Passing Chord lá, né? É que me falaram que era sub-5, mas aqui não é sub-5, não Tá bom? É isso aí, pessoal Desculpa a complicação aí do tutorial Porque essa música aqui não é fácil mesmo Tá bom? Mas se você estudar, diminuir a velocidade do vídeo aí Você consegue chegar lá Tá bom? E se você quiser se aprofundar pra não ter tanta dificuldade nisso Na descrição do vídeo tem o link do meu curso aí, tá bom? E aí entra lá e vem estudar comigo pra ter suporte comigo E talvez eu possa te ajudar com mais ideias aqui Pra resolver um pouco essas dificuldades aqui, né? Música Música Ok? Até o próximo tutorial Fiquem com Deus aí E um abraço a todos